No dia 22 de maio, as paróquias de Itanhaém e Peruíbe, que fazem parte da região pastoral litoral sul, participaram do Encontro Missionário de Ocesano, nas dependências do Centro Comunitário da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Itanhaém. Este encontro de formação missionária está sendo organizado pela Comissão para a Animação Missionária e Cooperação Intereclesial, Comide, em todas as regiões pastorais, como parte das atividades do Ano Missionário de Ocesano, que se estenderá até a Festa de Cristo Rei em novembro. E a grande proposta do Ano Missionário é que a diocese toda esteja em missão permanente, como nos define o documento de Aparecida. E o que foi proposto às paróquias da diocese é que elas buscassem trazer o espírito da missão para os seus trabalhos pastorais. Algumas regiões pastorais aqui da nossa diocese, como São Vicente, têm vivenciado isso, né? Tem buscado juntar forças com as outras paróquias e procurado animar missionariamente aquela região. Bertioga também está com o projeto de Santas Missões para o mês de julho, buscando animar as 18 comunidades que fazem parte da Paróquia São João Batista. E o Ano Missionário, ele quer buscar no seu foco, no seu objetivo, que a gente possa, como paróquia, pastoral, agente de pastorais, se desinstalar da nossa realidade e buscar novas realidades da missão. O encontro foi assessorado por Padre Pedro Fati, missionário do Pontifício Instituto para as Missões Exteriores, PIME, e atual diretor da revista Mundo e Missão. Padre Pedro apresentou o tema Teologia da Missão e a Missão no documento de Aparecida, explicando a origem, o conteúdo e os processos que envolvem a ação missionária. Então, eu falei hoje sobre a origem da missão. A origem da missão é a própria Santíssima Trindade. A Trindade é missionária, porque o Pai envia o seu Filho Jesus, Jesus é o missionário do Pai, nos dá o seu Espírito Santo, que é o autor da missão, e nos torna todos missionários. Então, a origem da missão é o próprio projeto do Pai, a Santíssima Trindade. A Trindade é missionária, e a Igreja é por sua natureza missionária. Quando eu falo de missão, eu entendo também a missão aberta, além fronteira, aquilo que nós falamos, o adegentes a todos os povos, justamente por fazer parte de um instituto missionário, que tem o seu carisma específico na missão adegentes. dirigida a todas aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E esta paixão missionária que eu quero transmitir, eu queria que todo batizado pudesse viver esta missão. Agir localmente, mas pensando globalmente. E quem sabe que um dia até alguém possa sentir o desejo de sair da sua terra, da sua diocese, até do Brasil, para ir a outros povos, outras culturas, que estão esperando a boa nova de Jesus. Padre Pedro explica também a importância da enculturação e os desafios que isso significa para a ação evangelizadora da Igreja. Então, hoje na missão se fala bastante da enculturação. O primeiro que se enculturou foi o próprio Cristo, o verbo do Pai. Ele se encarnou, se fez judeu, assumiu a cultura, as feições, a língua daquele povo. E então Jesus procurou também apreciar os valores culturais e a partir desta cultura inserir a novidade, a boa nova, que é Deus, que é Pai, o amor de Deus. Assim também como Jesus, nós missionários devemos chegar num novo país, numa nova realidade, respeitando aqueles valores culturais que existem e procurando inserir nele a boa nova do evangelho. Sempre me lembro um missionário que dizia que um missionário não é como um elefante que entra numa loja de cristais. O elefante seria uma boa nova, as lojas de cristais seriam, então, os valores da cultura. Mas precisa este método da enculturação, de aprender bem a língua, por exemplo, de conhecer bem a história daquele povo, de se adaptar aos seus usos, costumes, língua, comida, jeito de ser, de viver, e inserir com carinho, com paciência, com tempos longos, a boa nova de Jesus, o evangelho de Jesus. Outro aspecto abordado foi a relação entre comunicação e missão e por que essa dinâmica é tão importante para a pastoral nos dias atuais. Comunicação e missão são os dois trilhos sobre os quais se desenvolve hoje a ação missionária da igreja. Primeiro, porque o próprio Deus é comunicação. Como é que Deus nos se comunica? Mandando-nos o seu Filho Jesus. Então, a comunicação de Deus é uma comunicação missionária, de dentro para fora. Então, eu penso que também hoje a nossa comunicação deve ser missionária. Por isso que o projeto desta revista editorial é fazer com que nestas páginas possam ser colocadas em relevo toda a vida missionária dos muitos brasileiros e brasileiras que estão evangelizando além da fronteira. É por isso que eu fiz uma dissertação que virou hoje um livro de missiologia e de comunicação entre meridianos e paralelos. Mostrando justamente que as revistas e hoje também tem muitos sites muitas páginas web pode se colocar e deve se colocar a serviço da missão da missão universal da igreja da missão adjentes. E gostaria também de aproveitar apresentando a figura deste senhor que no dia 26 de junho será beatificado o nosso missionário do PIB que comunicou uma extraordinária paixão missionária. Faleceu com 91 anos de idade uma pessoa sempre otimista sempre alegre sempre contente por quê? Porque comunicava ao povo da Birmânia o povo birbano que hoje se chama Miamar comunicava a sua paixão por Jesus Cristo com o seu gesto com o seu sorriso com um trabalho belíssimo que ele fez em favor das tribos marginalizadas e esquecidas do norte da Birmânia sobretudo os Lahú e os Aká e a ele deu a sua vida. hoje a igreja o proclama bem-aventurado eu penso que os santos são aqueles que mais comunicaram missionariamente porque souberam transmitir uma experiência forte de Deus que eles mesmo vivenciavam no dia a dia da sua missão. No período da tarde Maria Salete dos Santos coordenadora do Comide falou sobre a organização missionária na diocese e as características de uma paróquia missionária destacando o ano missionário em curso na diocese em setembro de 2 a 4 a diocese de Santos estará recebendo o encontro missionário estadual com a participação de todas as dioceses do estado de São Paulo de São Paulo